Foi lançada hoje uma cartilha sobre registro civil de nascimento de povos indígenas. O objetivo é acabar com a falta desse tipo de documento entre os índios, preservando inclusive a cultura desses povos na escolha de nomes indígenas para as crianças. O número de brasileiros sem a certidão de nascimento caiu na última década. Enquanto em 2002 cerca de 20% das crianças não tinham registro, em 2012 esse número caiu para 6,7%. A expectativa do governo é que até o final deste ano o Brasil alcance o teto de 5% estabelecido pelas Nações Unidas para acabar com o problema no Brasil. Para alcançar esse número, o governo federal vai dar uma atenção especial ao registro das crianças indígenas. 150 municípios do norte e do nordeste do país, que apresentam os números mais alarmantes em relação ao não registro das crianças, vão receber uma atenção especial. Entre as estratégias do governo está a distribuição de uma cartilha, lançada hoje em Brasília, que traz informações para índios e também registradores. Com isso, o governo quer garantir não só que o índio seja registrado, como também seja preservada a cultura desses povos. O nome indígena, ele muitas vezes vem a partir de uma relação de identidade cultural com determinadas situações que os indígenas têm e eles querem expressar essa identidade cultural a partir do registro dos seus filhos com aquele nome indígena. Isso é permitido por lei, é assegurado por lei e muitas vezes isso acaba não acontecendo porque os cartórios não sabem como fazer. Então a gente está ajudando e orientando a garantir esse direito. Mutirões para emitir a certidão de nascimento aos povos indígenas já ocorreram em municípios dos estados do Maranhão, Acre, Pará, Bahia, entre outros. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lembrou que o registro garante o acesso do cidadão aos direitos garantidos pelo Estado. A certidão de nascimento é a porta de entrada para acessar aos direitos, aos programas sociais de governo, à plena cidadania. Sem certidão de nascimento não há cidadania. Foi por isso que assim que a pequena Yasmin nasceu, a mãe dela, Cristiane Itacogebá, da etnia Bororo, originária do estado do Mato Grosso, fez questão de registrar a criança. Isso para garantir que ela tenha assegurado todos os direitos. Para poder colocar as crianças na escola, no creche, né, tudo mais, poder fazer cursos, as coisas, cidadão. Sem a certidão não dá? Sem a certidão não dá.